Alô, alô galera, tá na hora de mais um Namastê Responde. Namastê! Amoroso, porque eu tive certos problemas técnicos na outra sessão. Então, o som está falhando muito. Valeu, Deolinda, pelo informe. A nossa produção, na próxima vez, vai tentar resolver isso. Mas, Namastê Responde. Vamos para a segunda pergunta de hoje. Falando sobre qual é a relação do divino com a nossa existência. Ou seja, no geral, a nossa cultura cristã diz que a gente foi criado pelo Deus, que estava lá e no sétimo dia descansou. Certo? Então, essa perspectiva cosmogônica é uma forma como a nossa cultura cristã enxerga a criação. Tem o judaísmo, tem o islamismo, tem um monte de coisa. Mas o ponto é que aqui a gente vai falar um pouco sobre como é a visão da cultura védica de Deus. Oi, Pri. Namastê. Deus, nesse sentido maior, voltamos a fazer a nossa Namastê Responde, tem a concepção de ser uma inteligência, um princípio de consciência maior do que tudo do que a gente, digamos assim, consegue imaginar. Mas aqui a gente vai fazer um exercício teórico para mostrar mais ou menos como a cultura védica descreve isso. Seja através de uma linhagem mais shivaísta, seja através de uma linhagem mais vachinávana, não importa, eles meio que põem um nome diferente para o mesmo tipo de descrição. Ok? Então, a ideia que, digamos assim, faz algum sentido com a nossa cultura científica de hoje em dia, é assim, o universo, ele se expande e ele se contrai. Ele se expande e ele se contrai infinitamente. Cada processo de expansão desse e de retração desse pode ser considerado como uma inspiração e uma expiração desse super-deus. Se a gente vai chamar a Ena de Vishnu, se a gente vai chamar a Ena de Shiva, se a gente vai chamar a Ena de não sei o quê, não é muita questão. Existe toda uma matemática disso, de uma quantidade de tempos, de anos que formam uma Yuga, da quantidade de tempos de Yuga que formam isso e que formam aquilo, etc. Mas, assim, a gente está falando de bilhões de anos para uma expansão e para uma retração. Mas o mais importante que isso é porque dentro dessa cultura, nada impede, na verdade, faz todo sentido, que existam vários universos dentro de um mesmo processo de expansão e expansão. Então, o que isso significa? Existem animações na internet que vocês podem ver isso com mais facilidade, são bonitas, mas a ideia é o seguinte. Tem um filme hollywoodiano que é o Quinto Elemento, com Bruce Willis, e tem mais ou menos essa ideia também. Dentro do universo que a gente vive, tem um planeta Terra. Aí, dentro desse planeta Terra, tem lá seres humanos habitando, tem um monte de bactéria habitando, tem um monte de animal habitando. Desse planeta Terra para o Sistema Solar, tem um monte de espaço vazio. E dentro desse espaço vazio, a quantidade de, digamos assim, coisas fundamentais que tem, assim, nesse sentido de matéria, é muito pequena. Se você vê a quantidade de planeta que tem no Sistema Solar e a quantidade de espaço que tem no Sistema Solar, é quase nada. E aí você vai vendo esse processo, não só do Sistema Solar, mas dentro de uma galáxia, que é, no nosso caso, a Via Láctea. Aí é sempre o mesmo padrão, assim. A quantidade de matéria que tem densa para a quantidade de espaço que tem naquele ambiente é um centésimo, assim, é muito pouca coisa, menos que isso. E aí você tem várias galáxias, essas galáxias vão formando o que a gente chama de um universo. Depois desse universo, ele é como se fosse chegando a ser uma célula do divino, desse super divino, ok? Desse super deus. E esse super deus, não importa se você vai vislumbrar ele como Vishnu, lá na serpente cósmica que representa a consciência, ou se você vai representar ele como Shiva, com faixa de luz, etc., não importa. Mas o ponto é que esse super divino, ele tem uma capacidade de gerenciar com o computador dele, muito mais que avançado do que os nossos Max, Windows, etc., uma quantidade de informação de seres, digamos assim, tomando consciência muito infinitamente maior do que a capacidade humana que tem. Mas aí a pergunta vem, se o ser humano não tem a capacidade de entender isso e vislumbrar isso, como é que ele descobriu isso? Como é que a cultura védica descobriu isso? De onde essa informação vem? Porque, a princípio, o Torá, a dos islâmicos, a Bíblia, tudo isso é, de alguma forma, transmitido por revelação divina. Então, dentro da cultura védica, o sistema de conhecimento ontológico, nesse sentido, muito vasto, do como a existência veio a existir, se deu através de estados meditativos, e é por isso que a gente estava falando um pouco da questão da meditação no vídeo anterior. Em estados meditativos, você desaparece de você e você, naquele instante, é todo o universo ao mesmo tempo. Mas como assim? É acessar a nuvem, botando na nossa, digamos assim, linguagem. É como se, em um determinado momento, fosse possível de que um computador conseguisse acessar toda a nuvem de conhecimento ao mesmo tempo ou direcionasse para um download específico. Se vocês forem pegar aquele Patanjali Yoga Sutras, que é muito famoso por conta do Ashtanga do Patanjali, etc e tal, mas dois terços do Patanjali não estão falando muito das coisas que a gente fala no ocidente, que são esses SIDs, são, digamos assim, super capacidades humanas, é o super herói, digamos, hindu, com o desenvolvimento de técnicas de yoga avançada para você ter acesso a conhecimentos, digamos assim, segredos do funcionamento do universo. Tem um vídeo meu no YouTube também que é sobre isso, segredos do funcionamento do universo. E a ideia é, tem lá uma descrição, se você faz meditação não sei quanto tempo na estrela polar, etc, você consegue receber, acessar, como o universo é criado e como o universo é mantido. Então, toda essa representação de Vishnu, Shiva, Brahma, isso e aquilo, são representações que ajudam as pessoas a entrarem em contato de uma maneira mais simples com um conhecimento muito sutil. É como se o Prana, que é nosso sistema mental de uma certa maneira, precisasse ser transformado que nem japonês, assim, em microscópio para poder acessar aquele nível de canal energético que é muito fino. A gente está muito acostumado a usar um canal deste tamanho, que é mais ou menos o que a gente chama de neurônio, essas coisas e tal, mas por fora do nosso corpo tem um monte de canais, vamos assim, sistemas neuronais que o Yoga chama de Nadis, que quando o Yoga purifica eles através do Nadi Shodhana, um monte de coisa, isso faz com que a gente consiga acessar esses micro canais que normalmente estão fechados, isso tem a ver com Kundalini Yoga também, isso tem a ver com todas essas práticas de Sada na espiritual que fazem com que o nosso canal energético da coluna fique mais divino no sentido de que ele está ligado e ele está funcionando. Então, esses super pesquisadores, esses rushis que compuseram os Vedas e que trouxeram esse conhecimento, eles trouxeram esse conhecimento pela prática do download direto do divino através de estados meditativos e aí tem várias formas de entrar em estado meditativo, tem praticando mantra, tem praticando meditação, tem praticando um monte de coisa. Valeu pelos likes aí, pelos coraçõezinhos, galera. Então, nesse estado muito tranquilo e muito harmonioso de ser, é onde a ciência védica aparece. A nossa ciência aparece muito através do esforço e da razão, que tem muito a ver com o que a gente estava falando no vídeo anterior. Mas a cultura védica, não que ela não possa ter esforço e razão, mas a ideia é que a inspiração que na nossa cultura tem um deus grego que aparece com a fortuna, com a cornucópia e joga aquilo na pessoa, no yoga isso não é tão aleatório. No yoga você acessa a fortuna nesse sentido cósmico da coisa, você acessa essa sabedoria cósmica através da redenção, e aí tem uma palavra que é um pouco delicada, através do sacrifício da sua identificação de que você é o principal realizador da tua existência, que é o sacrifício desse ego particular para a redenção na existência, digamos assim, universal, cósmica, divina, absoluta. E é dessa forma que esses meditantes, esses pesquisadores, esses cientistas da mente foram desenvolvendo o conhecimento védico sobre esses negócios muito pirados das ideias, se vocês pegarem isso para ler, vocês na internet conseguem esse tipo de informação, eu vou ver se eu consigo botar um link aqui, das eras de Brahma, quanto aquilo dali tempo vale, assim, tipo 10 bilhões de anos, só para a gente ter uma noção, é como se fosse uma inspiração e uma inspiração de Brahma, ou de Krishna, ou do que quer que seja, tá? E a ideia é que ao longo de infinitas milhares de bilhões de anos, o universo, ele é criado e recriado, não deu, foi demais, foi prano demais, eu estou reconectando aqui com a galera do Facebook, viu, pessoal do, como é que é o nome disso? YouTube. Então, conectando, vai lá, faz força, a gente está conectando com o divino, vamos ver se o divino ajuda a gente a fazer o download dessa informação, ou se ele diz assim, não, melhor deixar essa informação quieta, senão a galera vai surtar e tal, mas vamos lá, voltando, e está caindo, vamos abrir de novo, vamos fechar um monte de aplicativo aqui, porque quando a gente não fecha os aplicativos, a nossa memória RAM é comida, e se a gente está com a nossa memória RAM sendo ativa, a gente não consegue meditar, galera, a gente não consegue transmitir, a gente, para ter essa prática de estado meditativo, a gente tem que fechar os aplicativos, nossa, são muitos aplicativos abertos, e isso não permite um aplicativo que a gente quer funcionar naquela hora, funcionar, então, fazer o Nade Shodan ajuda nisso, fazer o Nade Shodan ajuda você a fechar os aplicativos que estão derrubando a tua conexão e fazendo com que você fale o que teoricamente você é para falar e não exatamente, aí, três, dois, um, voltando, Namaste, Namaste, responde, de volta, galera, muita perseverança no foco aí, então, a gente estava falando sobre como, quando a gente está no estado meditativo, a gente consegue acessar um lugar mais profundo desses segredos cósmicos, como a cultura védica, os sábios védicos são chamados de rushis e a tradução mais, assim, comum para rushi é aquele que enxerga, o visionário, então, por exemplo, qualquer pessoa que enxerga informação divina, seja na forma de revelação a Moisés, seja na forma de estado meditativo, é um rushi nesse sentido de que enxerga verdades profundas da existência, seja um Chico Xavier, seja um São Francisco de Assis, seja um Jesus, seja um Buda, seja um uma pessoa da tradição hindu, aqui a gente não conhece tanto o nome dos santos hindus, mas o ponto é que a gente, no geral, tem, ao longo da história da humanidade, várias pessoas que acessaram esses estados meditativos profundos e trouxeram verdades atemporais, por que que são verdades atemporais? Porque elas acessam um conhecimento que não foi trazido pelo ego do Tiago, pelo ego do Chico Xavier, ou pelo ego do como quer que seja, não estou me comparando a eles, eu só estou botando exemplos, no sentido de que a gente, quando está nesse estado meditativo, recebe informação direto do download e essa informação ela é compartilhada com a humanidade, porque faz parte do dever do Dharma dessa frequência ser compartilhadas com todos, por isso que esses rishis, eles escreveram coisas que há mais de 5 mil anos, 10 mil anos, 15 mil anos, 20 mil anos, ou pelo menos transmitiram esse conhecimento antes de serem inscritos, trazem esse conhecimento da nossa espiritualidade como sendo parte do processo divino, mais do que tudo, pessoal, a ideia fundamental é que a gente, enquanto ser humano, é uma expressão do divino, e essa é uma essência que se vocês forem ver, quase todas as religiões vão ter essa verdade dentro delas, sendo expressas de maneira diferente, certo? Dentro da cultura védica, o divino, ele é expresso como uma super, mega, ultra, hiper alma, de onde todas as outras almas afloram e de onde todas as outras almas vão retornar, por isso que usa muita ideia do oceano, essa ideia de que é o pingo da chuva, ele vai evaporar, mas ele vai voltar como chuva ali para dentro, e isso leva infinitas eras, isso vai se dando em torno do processo reencarnatório, e esse processo reencarnatório, entre uma vida e outra, a gente normalmente perde essa consciência, mas como a gente pode praticar vários tipos de yoga, e não precisa ser o yoga só dentro da cultura oriental, a gente pode ir tendo mais clareza sobre esse caminho espiritual, não como uma verdade que você leu no livro e que você concordou com aquilo, mas como uma verdade que você vivenciou aquilo internamente de você eventualmente através de uma regressão, ou através de um processo de revelação, você tem a capacidade de tornar aquela vivência, digamos, divina, em algo que é verdadeiro para você, porque você sentiu aquilo dentro de você, e porque aquilo passou a fazer sentido para você, e não porque um padre te disse, ou porque um monge te disse, ou porque um sacerdote te disse, a cultura védica é muito voltada à vivência dessa verdade, dessa realidade, dessa experiência, como uma experiência muito particular e muito sincera, então para fechar esse Namaste Responde hoje, pegando aqui essa pergunta que a Thelma colocou em relação ao que a gente está falando, ser espírita é mal, todas as formas de religiões são válidas desde que elas sejam verdadeiras para você, porque toda forma de religião vai precisar de uma prática espiritual, e toda prática espiritual vai ser uma prática que você vai precisar fazer ela todo dia, ou de alguma forma semanal, ou com alguma frequência, e você vai precisar de alguma forma acreditar naquilo, e você vai precisar de alguma forma seguir aquilo, e você de alguma forma vai precisar vestir aquilo de uma maneira confortável, porque a religião independente se é espiritualidade, espírita, se é católica, se é hindu, se é taoísta, ou qualquer coisa que seja, ela precisa ser praticada, ela não é uma coisa para você deixar num altar parado, ela é uma coisa para você levar para o altar no seu coração, que é como a gente costuma dizer, assim, não só simbolicamente, tem a sua verdade esotérica, isso também, mas aquilo precisa fazer parte de você no teu dia a dia, e não uma coisa que você deixa parada como uma bíblia ou qualquer coisa num altar sem que você se relacione com isso, ok? Então é isso, pessoal, grato aí pela presença de vocês no Namastê Responde de hoje, eu vou ver porque que caiu tanto aqui hoje, talvez seja por conta da quantidade de aplicativos que estava aberto no celular, mas esses vídeos vão ser publicados a princípio quinta e domingo no canal do YouTube Thiago Namastê e vejo vocês quinta-feira que vem de novo com um tema mais de Ayurveda, a gente vai falar de verticulite, vai falar de gases, vai falar de hemorroidas, vai falar de coisas do intestino grosso que está na época, tá bom? De nada, Thelma, então cantar o mantra para fechar a sessão, quem quiser cantar o um junto, fica à vontade. Oum Amámin Dhanvantarimadidevam Surasurayivanditapadapadmam Lokejararukah Bhaiyamrutnashanam Dataramisham Vividarshadeenam Dhanvantarimadam 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 suzaayurveda.com Valeu pela pergunta, Alberto, vamos nessa, fechando a transmissão. Namastê! Namastê! Curta a página no Facebook Tiago Namastê e acompanhe as transmissões ao vivo em Tiago Namastê.